Em Minas também a rivalidade é grande. Quem é o maior de Minas? É fácil também essa resposta pra você. Essa aí é fácil, cara. Tem que arrumar um adversário pra nós. Por mais que o Cruzeiro esteja passando por esses problemas. Eu até falo com o torcedor quando ele vem, meio que triste. Eu falo, pô, tu quer trocar de time? Tu quer ficar três anos sofrendo ou quer ficar 98? Se brincar, eu tenho mais título que o suposto rival. Eu só não ganho, não tenho mais mineiro porque eu não joguei mais mineiro. Não mais, tá tudo certo. E agora vamos falar do Cruzeiro Cabuloso? Que a gente tá falando de todo o Chaíter, São Paulo. E a gente não falou do Cruzeiro Cabuloso. Qual foi o principal motivo de você falar, eu quero voltar pro Cruzeiro mesmo nessa situação? Eu não pensei duas vezes, tu acredito? Deu aquele negócio, me senti um pouco na obrigação. Conversei com o pessoal do Ceará, assim, e eles entenderam na hora. Não sei, eu acho que eu fui tão puro, tão verdadeiro no meu pedido, né? E o pessoal aceitou, assim, ó, sem problema algum. E eu tava muito bem no clube, tava muito feliz. Dependendo de todos os problemas, depois chegando aqui eu vi que, né, a coisa era muito mais embaixo do que eu imaginava. Faria de novo mil vezes se fosse preciso. Muito bem, mano. E você mesmo falou que tem alguns jogos que você não rende, que a torcida cai de pau. E às vezes os caras chegam de pau também na crítica. Eu queria saber hoje, mais experiente Cascudo, você ainda sente essas críticas? Ou é tipo da coisa que nem te atinge mais? Porque você fala, p***, eu tô na minha última temporada. Os caras têm que entender também. Eu, no pessoal, eu acho que entre o ano passado e esse ano, eu acho que eu já bati 100 jogos. Sei lá, bota aqui 80% deles começando jogando e outros 20% entrando. Meu, pra um cara de 36 anos, velho, isso é quase impossível. Eu sei das minhas limitações, eu sei do meu momento de carreira. A metade da crítica é uma culpa que a gente não tem, né? Que vem lá de longe. E queira ou não, a gente tem aí uma... Pelo momento que a gente vem vivendo, por mais que na tabela não esteja refletindo, a gente tem esperança, assim, de engrenar, de fazer as coisas certinho, que a sorte, entre aspas, sorte barra juiz, né? Vire pro nosso lado, pra gente começar a crescer aí. E, mano, você segue vivendo coisas inéditas do futebol. Esse jogo com o Vasco, por exemplo, nunca tinha visto, de todo mundo dar o final 2x1 e depois todo mundo descobrir que o jogo foi 1x1. É louco, né, cara? Só que a gente, nós ali dentro, sabíamos. Porque nós batemos a falta, onde a bola deu na mão, a gente seguiu jogando. Provavelmente a televisão tava torcendo pra algum time, né? O que que acontece com a televisão quando acontece um gol? Eles não esperam pra narrar. Ah, opa, vamos ver o que aconteceu. Porque nesse jogo aí os caras narraram tanto, porque imagino eu, que não viram nem que o juiz deu a saída de bola. Porque na hora, eu tava do lado do juiz, na hora que deu o gol, ele falou, ó. Já falou pro Fábio pegar a bola e botar no lugar onde foi a falta e disse, ó. Eu vi mão da bola, tal, tal, confere aí pra mim. Só que os jogadores seguiram comemorando. E me admira uma televisão, sei lá, com 10, 15 câmeras que não viu isso. Ah, eu não vi na televisão, mas pra perder uma anulação de gol e depois a bola rolando, cara, isso não é normal. Tem repórter de campo, tem muita gente pra ver. E não viram? Ah, meu velho, essas coisas, eu já sou velho do futebol, eu já conheço de longe. E o pênalti do Marquinhos Gabriel foi? Lembra o pênalti que deram pra nós esses dias? É, então, mas ele deu um golpe que ele abraçou de tal maneira. Mas, maluco, aí eu te pergunto, como que não viram no VAR, cara? Isso aí não é nem ser ruim, velho. Isso aí, sinceramente, é má fé. O VAR, justamente, pra ver o que o Rui não viu. O VAR ajuda. Aí o negócio tá ali, é fácil, é só apitar. Por isso que tem nossas revoltas, assim, dentro do campo. Quem joga bola sabe que um juiz mina um jogo, que o juiz é malandro. Até em lateral eles estão fazendo isso aqui, ó. Não existe, cara. Isso é pra segurar jogo, pra esperar outro time se posicionar. Pergunta se ele realmente acha que tem torcedor do Cruzeiro indo contra o time só pra ganhar privilégio ou audiência, ou foi só uma declaração? Boa pergunta. O que acontece? Teve um monte que se atirou, né? Não dei nome a ninguém. Os caras não tinham nada o que fazer. Aí os caras abrem canal na internet. E aí os caras começam a virar meme. A partir do momento que eu faço vídeos, coisas pro clube, qual que é a notícia que vende? A notícia é ruim. Aquele escândalo. Ai, se f*** que não sei o que é. Cara, isso aí dá engajamento, todo mundo sabe. Isso aí dá visibilidade. Isso aí dá visualizações. O teu canal aumenta. E aí tu vira um meme na internet, porque tem os cortes de você tomando um gol nos acampos. E aí você mesmo reposta isso como se fosse algo legal? A partir do momento que tu vira um meme pra todo mundo da tua reação, e tu reposta isso como algo legal e estão te zoando? Cara, me desculpa. Eu vou fazer um programa, junto uns cinco loucos aí, faço um programa depois que acabam os programas das televisões aí de comentarista, pra expor o quanto de m*** eles falam pro torcedor. Eu acho uma boa, mano. Se quiser, a gente faz uma parceria. É uma baita ideia, é uma baita ideia de falar assim, ó, aí o Bolívia aqui falou uma c***, Bolívia. Tu falou uma c***, porque isso é assim, 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 assado. Mete o pau em mim, mete o pau no Casimiro, mete o pau no Cruzeiro Esportes. Eu nem sei quem é Cruzeiro Esportes, pra ser sincero. Eu nem sei. Programa de debates, programa da televisão aí, a maioria dos programas é tipo assim, hoje eu sou polêmico, tu é o tranquilo, tu é o que bota a faixa isca. Porque se todo mundo estiver de acordo, o programa acaba com cinco minutos. Eu vou defender sempre, porque é atraso de um jogador ruim, tem que matar, tem que pegar. Tem família, tem filho, tem trabalho, tem dor, tem injeção, tem infiltração, tem noite sem dormir. Por isso que eu tenho que medir as palavras, meu. E eu gosto de falar disso, porque alguém fala que eu... Ah, você sabe, isso aí é um ruim. O filho da p***. Aí o filho dele tem 10 anos, tá escutando. Aí o filho dele estuda na mesma escola que o meu filho. Pô, teu pai é um filho da p***, hein? Que não sei o que, cara. Mas as pessoas não têm noção, Bolívia. Sabe por quê? Porque eles são os que agridem. Mas chega em todo mundo, chega em família. Eu, se eu fosse filho dos sóbrios, o moleque viesse falar isso e falava meu pai é filho da p***, mas é bonito pra c***. Eles falam, acho. Eu acho que quem também fala é filho da p*** mesmo. Dia a dia que o Pô fechou, todos os jogadores que eu falo, dois jogadores velhos, novos, exatamente, todos citam o Lucha como o melhor técnico, um dos melhores. Todo mundo gosta muito de trabalhar com ele, é impressionante. E eu queria saber se agora ele é mais velho, ele tá mais engraçado, se ele tá mais de boa, se no dia a dia ele fica mandando as piadinhas, igual ele faz com o menino lá que tava chegando no profissional, fala, pode contar com você? Se a chegada do Lucha animou também o astral do eleito? Ah, cara, por si só, né? O nome dele é muito pesado, né? Já trabalhei com ele, já sei histórias de, cara, eu me divirto. Eu tô numa fase da vida que eu tento pegar o melhor de cada pessoa, velho. Eu fico olhando, fico observando a forma de ele levar a tal situação. Porque cada pessoa leva a situação de sua maneira. Eu me divirto, eu aprendo um monte, acho muito engraçado em muitas coisas, porque eu já conheço. Muitos têm medo. Mas, cara, é uma aula todo dia. Tá mais calmo, já tá mais senhor. Uma energia que, se eu tiver metade dessa energia com aquela idade ali, eu tô feliz da vida. Meu, é muito do c*** trabalhar com esses caras. assim, é um aprendizado todo dia. Vem uma leva de treinadores que é muito, ele fala assim, não, ó, tuf, tuf, deu. E por si só, ele tá ajudando, né? Dois meses aí, se fosse ele talvez desde o começo, a gente tava mais tranquilo. Muito bem, mas é uma pergunta mais infame aqui que mandaram. E o Cruzeiro? Sobe-se? A gente tem expectativa, assim, né? Tem muita coisa pra resolver que reflete no campo, né? Vocês devem saber de, como eu falei numa entrevista, de 10%, todo mundo que tá ali tá lutando muito, cara, assim, ó. O negócio que é de tirar o chapéu, vai ser aprendizado pro resto da vida, porque quem tá ali, independente das críticas, das pessoas xingando, assim, aí eu falo peito aberto ali, ó. Quem tá ali ama o Cruzeiro, assim, e quer o melhor. E tem muita gente que torce contra. Só critica daqui. Mas ir lá ajudar, botar a mão na massa, ajudar funcionários, ninguém vai. Por isso que eu fico meio chateado que essas pessoas passam uma realidade e ficar criticando na internet muitas vezes não ajuda.